Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Felipe aqui e mais uma vez eu venho trazer um vídeo sobre o ventilador, agora que a gente ainda está em Muriqui, eu fiz o primeiro vídeo sobre capacitores em paralelo, deixar o card aqui no canto e esse era o ventilador do quarto, aqui ó, está funcionando bem, não teve problema, eu só ainda não tive tempo de ajustar as paz, como o amigo comentou aí, que realmente ele está desbalanceado, mas assim que der eu vou dar uma desempenada nessas paz aí que está desequilibrando ele, fazendo ele vibrar desse jeito. Agora o ventilador da sala, como eu já disse para vocês, não reparem, a casa está, fica um tempão fechada e a gente acabou utilizando ela mais extensivamente agora, nesse período aí da quarentena do coronavírus, aí a gente acaba tendo necessidade de fazer as coisas, como é o caso do ventilador. Você vê que o copo dele já caiu, porque ele não estava com aquela presilha de nylon e já dá para ver daqui que ele não tem o capacitor ali e o problema dele é o mesmo do outro, ele está fraco, olha como é que ele sofre e esse aqui ainda está em piores condições, porque ele faz um barulho de rolamento, eu não sei se dá para ouvir, um barulho de ferro chiando, esse é o rolamento dele que está, já está, já está, já está sem lubrificação, já está desgastado, certo seria trocar esse rolamento, mas aí que trocar rolamento de ventilador, teria que ter um saca rolamento, enfim, eu não poderia fazer isso aqui, mas eu posso tentar dar uma amenizada e tentar dar uma melhorada nessa questão da ventilação. Como dá para ver ali, o capacitor não é ali, o capacitor desse ventilador é aqui, nessa caixinha. Todo o ventilador que tem essa regulagem de velocidade aqui, o capacitor geralmente é aqui, 90% deles que tem essa regulagem de botão, não é aquela dimerizada, naquela rodinha que você gira, quando é de botão assim, o capacitor é aqui, porque ele é um capacitor diferente, ele é um capacitor de três fios, que tem, dentro dele, ele tem dois valores diferentes de capacitância, beleza? Bom, aqui nós temos o nosso interruptor aberto, eu tirei essa capinha de proteção aqui dos interruptores, que a maioria deles tem, e como eu disse, ele tem aqui um capacitor de três fios, que na verdade são dois capacitores nesse invóculo aqui, certo? Um capacitor de 1.5 microfarads e um capacitor de 2.5 microfarads. Como eu já disse no outro vídeo, o ideal é fazer isso sem, com a luz desligada, tá? O disjuntor desligado, né? Ou o disjuntor individual do ambiente, que tem em casa que tem, ou o disjuntor geral, né? Lembrando que tem que ser um disjuntor montado corretamente, não adianta nada um disjuntor que desliga o neutro, tem que ser um disjuntor que desliga o fase. E se for bifásico, tem que ser um disjuntor que é duplo, né? Que desliga as duas fases, porque senão não adianta. Você ainda corre o risco de tomar um choque tocando no fio que tá energizado e aterrar com o seu pé, com a sua mão, enfim. Basicamente, como é que funciona esse seletor aqui? Quando você bota o botão aqui no mínimo, né? Velocidade mínima, ele joga 1.5 microfarads, tá? Quando você joga no médio, ele joga 2.5 microfarads. E quando você joga no máximo, ele liga os dois em paralelo e joga 5 microfarads, 1.5 mais 2.5, entendeu? Basicamente é isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar fora esse capacitor, porque esse botão aqui não me adianta de nada. O ventilador tá muito fraco, tá? Então, assim, eu vou tirar fora esse... Não vou tirar o botão, pra não deixar um buraco, mas eu vou inutilizar ele. Vou cortar tudo aqui, ó, nessa linha aqui, na parte de seleção do... Do sentido de rotação, tá? Frente e reverso. Frente e reverso eu vou continuar, deixar funcionando. E vou botar o capacitor... E vou botar o capacitor que tava lá no quarto, tá? Que é esse aqui de 10, que provavelmente ele já não está mais funcionando como um de 10. Ele já perdeu eficiência, né? Mas ele não tá estourado, ele não tá com sinais de... Não, pelo menos não externo, de ter sido estourado, tá? Então, assim, eu vou colocar ele. Porque aqui não tem onde comprar, porque tá tudo fechado aí devido à quarentena, tá? Se não funcionar, não ficar satisfatório, eu vou botar ele em paralelo com esse aqui, ó. Porque esse aqui, apesar de ter perdido eficiência, ele ainda tá funcionando. Então, eu vou continuar, vou fazer o teste, né? Colocar em paralelo ele, mais 1.5. Ficou legal, não ficou? Ou então, ele em paralelo com 2.5. Ficou legal, não ficou? Porque em paralelo, a conta é bem simples. Capacitância 1, mais capacitância 2. Ou seja, isso aqui é de 10, mais 1.5. Ele já não tá mais atuando como de 10. Vamos supor que ele tenha perdido 50% da sua eficiência. Ele tá com 5 microfares. Teoricamente, é pra tocar esse ventilador bem. E... Pra tentar amenizar esse nheque-nheque, eu vou usar o que eu tenho aqui. O ideal seria trocar o rolamento. Como eu não tenho como trocar, o ideal seria botar um desengripante, um WD. Mas também não tem aqui. Eu tenho aqui uma graxa líquida, graxa spray. E eu vou usar essa graxa aqui, porque ela já ajuda a lubrificar o rolamento e diminuir o nheque-nheque e permitir que ele funcione melhor. Beleza? Aqui é bem simples. É só cortar mesmo. Cuidado aqui pra não encostar em nada. Pronto, ele tá isolado. Lembrando que ele provavelmente tem alguma carga, né? Então, se... Por segurança, com o preto, sempre descarregar ele. Pronto. Pronto, ele tá isolado. Esse aqui já não tem mais função nenhuma. Você vê que eu tento armar ele frente e reverso, ele não vai. Porque simplesmente não tem um capacitor de partida. E agora, simplesmente, eu vou lá em cima ligar esse capacitor nesses fios correspondentes lá em cima. Que é aqui o frente e o reverso. Vou ligar lá em cima o capacitor e ele vai funcionar. Pra achar a frente e reverso aqui, ó. Você vê que eles estão saindo um fio branco. E eles vão ligados cada um em um fio preto aqui, ó. E a lâmpada, ó, é o amarelo. Eu não preciso saber exatamente qual é qual. Tá aqui, ó. Preto e preto. Frente e reverso. Tá aqui o amarelo da lâmpada. E esse aqui provavelmente é o fase ou o neutro. Dependendo de como isso foi montado. Esse aqui eu não mexi nele anteriormente. Como eu disse antes, tem que tá isolado. Mas eu vou mexer... Tem que tá desligado. Mas eu vou mexer assim mesmo. Porque a minha escada, ela é isolada. Ela tem pé emborrachada. Tá? Mas mesmo assim eu tenho que evitar. Eu não posso encostar na parede e no fio. Porque aí eu tô sendo um terra. Pronto. Tendo aberto aqui o fio, eu simplesmente... Vou emendar. Botar o capacitor em paralelo. A esses dois fios aqui. Como agora eu não tenho controle de velocidade. Esse é o máximo dele. Ele tá gerando pra frente. Ventilar. E não tá legal. Você vê que... Não tá satisfatório. Ele tá basicamente como ele tava antes. E vou ligar esse capacitor aqui. Né? Em paralelo. Lembrando que em paralelo as capacitâncias se somam. Tá? Então, capacitância do capacitor 1. Mas capacitância do capacitor 2. Eu não tenho como supor qual o valor que aquele capacitor tá conseguindo manter agora. Eu posso chutar algo em torno de 4. Talvez 3 microfarads. Né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar essas capacitâncias aqui. Primeiro eu vou começar com o 2.5. Então, assim. Pra ver qual a capacitância do 2.5 aqui, ó. Qual o fiação. É fácil, ó. Red. Vermelho. E o green. O verde. Então, eu vou tá somando 2.5 microfarads. Né? Que não é 2.5. Esse aqui já perdeu a eficiência. Talvez esteja 1. Aquele capacitor ali. Pra poder ter algum resultado. Lembrando sempre de descarregar o capacitor. Depois de ligar o ventilador. Pra evitar um choque. E vou ligar aqui. Não tem ordem. Isso. Em corrente alternada. Que é a corrente. Que é a luz, né? A luz da casa. Se fosse um circuito eletrônico. Teria positivo. E negativo. Pronto. Sumi 2.5. Olha. Melhorou sensivelmente. Ele já tá ventando aqui. Bem. Você pode ver que esse ventilador. Parece que não tá tão desbalanceado. Apesar de tá com a. O rolamento ruim. Ele não tá tão desbalanceado. Quanto o outro. Mas eu ainda vou somar. O 1.5. Nesse caso aqui. Pra somar o 1.5. Eu vou. Ligar o preto. Junto com o verde. Tá vendo? Porque aqui o desenho me diz. Que no vermelho. Eles já estão. Eles já estão conectados. Aqui em paralelo. Já estão conectados entre si. Eu só segui aqui o desenho. Então eu vou conectar o preto no verde. Pra somar agora. Teoricamente. Os 5. Que ele deveria ter. Que ele com certeza não tem. Ao capacitor de 10. Que não vai mais de 10. Com certeza ele vai dar uma aumentada. Já foi uma melhora considerável. Você vê que ele tá girando bem mais. Não sei se no vídeo isso fica claro. Mas é que ele tá ventando bem melhor. Não tá legal. Porque provavelmente mesmo somando esses 3 capacitores. Que querendo ou não são 3 capacitores em paralelo. Talvez não tenha chego nem a 10. Deveria chegar a 15. Mas é capaz de não ter chego nem a 10. Talvez 8. Talvez uns 6. Mas tá satisfatório. Vai servir por enquanto. Já que eu não tenho outra opção. Beleza? Agora eu vou soldar. Finalizar. Fechar aquela caixinha. Fechar aqui o espelho. E é isso. Vou botar também a graxa branca. Bom. Pra aplicar a graxa branca. Eu provavelmente só vou conseguir aplicar em um dos rolamentos. Né? Esse ventilador tem dois rolamentos. É um aqui. E outro aqui. Né? E eu provavelmente só vou conseguir aplicar em um. Tá meio sujo aqui, né? Tá meio sujo aqui, né? Porque o outro aqui embaixo vai ficar meio difícil. Pra soldar mais uma vez eu vou usar aqui o ferro de solda da Dreamer. Tá? Quem... Quem quer saber mais sobre o ferro, vou deixar o vídeo também aí no card. Tá meio sujo aqui. Pronto, pessoal. Resolvido. E é isso. Três capacitores em paralelo. Esse vai ser o título do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Porque é muito importante. Deixe seu like. Tá? Porque dá trabalho fazer isso e gravar ao mesmo tempo. E depois ter que editar. Beleza? Valeu. Agradeço. Até a próxima e fui.